E aí pessoal, aqui é a Mi e sejam todos bem-vindos de volta a mais um episódio do Desafio das Gêmeas Opostas, terceira temporada aqui no The Sims 4. E o vídeo de hoje é muito especial, porque nós finalmente vamos casar a Lindsay com o João. Isso mesmo, gente, eu mal posso esperar. A Lindsay finalmente vai ter o seu final feliz que ela tanto merece. Mas antes de nós começarmos este evento, nós precisamos levar a Lindsay para o cast, para então planejar o seu novo visual lindíssimo de noiva, para arrasar os quarteirões no lote comunitário incrível que eu baixei para realizar o casamento dos dois. Bora lá então? Aqui está a nossa noivinha no seu traje formal, porém queremos algo muito glamuroso. Afinal, a Lindsay merece, né gente? Então eu vou colocar aqui, vou adicionar um novo traje, vamos deletar essa roupa, os acessórios e tudo mais. E procurar por um penteado e um look digno de Lindsay. Eu tinha inicialmente pensado em fazer um coque bem alto. Talvez um coque banana ou um outro tipo de coque. Eu quero ver se nós temos alguma coisa por aqui assim. Olhem gente, nós temos este tipo de penteado e nós temos este outro aqui, bem clássico. Vai ser muito difícil de escolher, mas este daqui está bonito demais, hein? Vamos ver no tom do cabelo da Lindsay. O que é que vocês acham? Pena que não temos uma coroa de flores para colocar nele. Precisamos de um brinco assim, uma joia muito bonita. De repente assim, deixa eu ver quais são as outras opções. Ou quem sabe assim. Ah, assim ficou bem legal. Já de maquiagem eu troquei a cor do batom para deixar algo bem mais delicado. E de vestido de noiva, gente, o que será que nós podemos colocar? Nós temos poucas opções aqui no The Sims 4, mas eu achei que ia ficar muito bonito colocar um cheio de brilhos e um decotão. Como por exemplo este daqui. O que é que vocês acham? A Lindsay arrasou! Vamos completar o look com luvas bem longas aqui, ó, gente. Branquinhas maravilhosas. E um colar para valorizar este decote, né? Vamos colocar o colar que faz par com o brinco. Olhem só que bonito que ficou. Todo delicado. E é claro que não podemos esquecer de saltos altíssimos. Vamos colocar essas sandálias prateadas. E aí, gente, o que é que vocês acharam deste look da Lindsay? Ele está glamouroso, sofisticado e também condizente com a idade dela. Afinal, ela não é mais nenhuma garotinha. Vamos agora então planejar este evento social tão esperado em todas essas temporadas. E, gente, lembrando que se vocês gostam desta série, mostrem muito o seu apoio, deixem bastante like no vídeo, compartilhem, se inscrevam aqui no nosso canal caso não estejam inscritos, ativem as notificações de vídeo clicando no sininho e nos sigam em todas as redes sociais. Os links estão na descrição, junto com o link da playlist, para caso vocês tenham perdido alguns episódios, e junto com o link da playlist da primeira e da segunda temporada, caso vocês sejam novos aqui no canal. E para quem não acompanhou a live que eu fiz ontem, vocês sabiam que o aniversário da Samanta e também da Lindsay está chegando? Minha nossa, né, gente? Como o tempo passou rápido! Provavelmente, a Ellen e o George também devem se tornar idosos daqui a pouquinho. Vamos então colocar aqui a Lindsay para planejar um evento social. Vamos colocar aqui então em casamento. Já temos o noivo e a noiva. E como convidados, vamos chamar o Kent, a Amanda, a Samanta, a Mia, a Maya, o Tiago, que é o novo namorado da Amanda, a Joyce, a Helena, a Izzy, o George, a Ellen, o Isaac e, claro, né, gente, o Akito. Eu tenho certeza de que essa festa será um casamento também tão especial quanto o da Izzy. E como local da festa, nós vamos ir até o lote chamado AIDU, Wedding Venue, que eu estou louca para mostrar para vocês. Gente, olhem só que beleza de lote comunitário. O João já veio aqui correndo conversar com a Lindsay e dizer que está muito animado. Meu pai amado, que roupa é essa que a Joyce está vestindo, gente? Ela parece uma camponesa da Idade Média, que coisa mais doida. Agora, antes da gente começar a cerimônia, eu quero mostrar para vocês um pouquinho desse lugar. E, pelo visto, a Izzy está muito furiosa. Por que será, né, gente? Gente, olhem que coisa mais linda. Nós temos aqui no segundo andar um local de descanso. Aqui nesta parte nós temos, ó, os banheiros. E na parte de baixo, gente, mais banheiros. Um local aqui para tomar umas babadinhas, conversar. Uma pista de dança, até uma máquina de karaokê. Olhem só a mesa de buffet maravilhosa que a Samanta serviu. E esta fonte esplendorosa, perfeita para nós realizarmos a cerimônia do casamento. Vamos, então, trazer todo mundo agora para cá? Vamos, agora, então, colocar na opção de se casar com o João Collins. E torcer para que essa galera toda assista a nossa cerimônia. E chegou o tão aguardado momento, gente, em que a Lindsay finalmente vai desencalhar com um partidão. Um homem que a ama profundamente. E eles vão viver felizes para todos sempre. E será que a Lindsay vai ter um novo filho? Vocês querem que a Lindsay engravide de novo? Desta vez com o filho do João? Digam para mim aí nos comentários. Eu vou adorar saber. O João está fazendo várias promessas e juras de amor. E eles vão agora trocar as alianças. Eu nunca vi a Lindsay tão feliz antes. Lindsay, você quer se casar comigo? Sim, eu aceito. Ai, que favorito sempre para esse casal tão maravilhoso, gente. Uhul, ela conseguiu. Olhem só, todos assistiram a cerimônia, gente. Que milagre. Conseguimos moeda prata neste evento. E não vamos ter moeda ouro, porque a patetona aqui se esqueceu de preparar um bolo. Ai, 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 Mirelle. Só você mesmo. Vamos, então, vir aqui tomar uma bebezinha. Vamos botar aqui, então, para beber. Isso se não roubarem a bebida do bar. É uma pena que aqui não tem uma cozinha. Senão eu já previdenciava um bolinho de casamento. E ai, Deus do céu. A Lindsay está com este buquê de flores maravilhoso junto com o copo. Ela está simplesmente se chafordando nas flores. E é claro que o João veio ficar bem pertinho dela, né? Então vamos colocar aqui em romântico. Vamos colocar também em aninhar. E vamos colocar em expressar ternura. Que fofura. E eu vou fazer aqui a Samanta. Deixe-me baixar aqui as paredes para a gente poder enxergar melhor. Colocar aqui para chamar todos para a refeição. O que será que nós temos por aqui? Nós temos um peru. Nós temos, acredito eu, que um guacamole com chips. E temos também, não sei gente, alguns biscoitinhos, salsichas com frutas grelhadas e mais algumas batatas sautê. Ai, eu me esqueci de encher a fonte. Vamos encher a fonte com um ponche de frutas. E assim que o evento acabar, nós vamos poder então mudar o João para a nossa família. E vocês querem que eu compre uma casa só para a Lindsay e o João e a Amanda morarem? Digam para mim aí nos comentários também. Vou colocar aqui a Amanda então para se servir de um ponche de frutas. E eu estou estranhando, gente, porque eu não vi o Tiago. Será que eu estou cega? Meu Deus do céu, gente! A Mia está fazendo uma bagunça por aqui. Vamos colocar aqui a Samanta, mais escolhas, criação e educação. E vamos disciplinar esse comportamento recente de maneira muito severa. Gritar por fazer bagunça no casamento da tia. E o que foi que a Ellen fez? Eu acho que ela usou dessas tintas todas para colorir o cabelo também, que ficou verde. Está parecendo a filha do Coringa. Mas ela nós não podemos disciplinar porque ela não é a nossa filha. E foi só falar do Tiago que olhem só quem é que está aqui. Vamos trazer então a Amanda para cá para conversar com ele. Até que ele ficou muito bonitoso nesse terno. Ah, a Mia levou um xingão da mãe dela e agora está limpando o chão. É isso mesmo. É o mínimo, né, gente? E eu acho que a Ellen fez caquinha. Ou será que foi o Isaac? É o Isaac, gente, que está muito fredentino. Está todo mundo reclamando do cheiro. E pelo visto, a família toda está se divertindo. Está feliz da vida. E nós temos uma penetra por aqui. Eu não acredito. O que a Elodie veio fazer neste casamento? Eu já sei, gente. Ela veio aqui descobrir o que estava acontecendo. E contar para o Mark que finalmente a Lindsay se casou. E que ele não pode mais ter esperanças. Porque eles nunca mais vão ficar juntos. Oi, Tiago. Muito obrigada por ter vindo no casamento da minha mãe. Hoje é um dia muito especial para a nossa família Kingston. Que bonitinho esses dois juntos. Logo, logo, será a Amanda quem vai se casar. E a Amanda está desafiando a Samanta para uma batalha na pista de dança. Vamos ver como é que as duas vão se sair? Vai, Amanda. Mostre para a gente os seus passitos. Despacito. É só o que eu sei falar. Eu não acredito, gente. Nós temos um urso também aqui de penetra. Será que era um dos pretendentes da Amanda? Eu acho que ela está se saindo bem melhor que a tia. Mas até que as duas juntas aqui na pista de dança estão fofas demais. E animou todo o povo. Olhem só. Eles todos vieram dançar. Que gracinha. Esse casamento está realmente um arraso. Olhem. A Samanta tem ginga. E ela deixou para o final a demonstração de como ela é boa nisso. Quem te aprovou e adorou. Minha Nossa Senhora. Samanta. Samanta. Ela com certeza ganhou, gente. E a Amanda está tendo uma crise de aborrecência. Dizendo que eu não sou mais criança. Eu acho que eu tenho idade o suficiente para ir onde eu quiser e fazer o que eu tiver vontade. Você pode me tratar como uma pessoa adulta? E agora, o que é que nós vamos responder? Você sempre será o meu bebê ou não, até você crescer mais. Afinal de contas, você ainda mora sobre o meu teto. E sou eu que pago as suas contas. Vamos ver o que é que vai acontecer. Ela teve a responsabilidade aumentada e a resolução de conflitos reduzida. Mas bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado bastante do episódio de hoje. Se vocês tiverem gostado, não esqueçam de clicar em gostei, te favoritar. De ajudar a compartilhar nas redes sociais. E de se inscreverem aqui no nosso canal, caso não estejam inscritos. E fiquem de olho para a lua de mel que eu estou planejando para a Lince e para o João. Hoje eu vou ficando por aqui. Um grande beijo para vocês. Like, favorito sempre e tchau, tchau. Beijo, beijo, pessoal.